Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Mega Funk Especial AR Combo DJ, DJ, DJ Gustavo Vipel, de Itajaí, Santa Catarina Minha noite a laçar E de quebra, no GPS, tá endereço da favela DJ, Gustavo Vipel, Gustavo Vipel Não, mas tu queres uma dica? Coloca um Gustavo Vipel pra tocar aí, vai dar o demônio Não, mas tu queres uma dica? Coloca, cateca 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 lá, avisa ela lá pode avisar que se foda, vai Oh, avisa a minha ex que eu já tenho outra foda Oh, avisa a minha ex que eu já tenho outra foda Gustavo Vipel de Itajaí, Santa Catarina da humildade à elegância que é muito mais brava quando senta na piroca Oh, avisa a minha ex que eu já tenho outra foda muito melhor que ela dez vidas e mais gostosa que é muito mais brava quando senta na piroca muito melhor que ela dez vidas e mais gostosa que é muito mais brava quando senta na piroca Oh, avisa a minha ex que eu já tenho outra foda muito melhor que ela dez vidas e mais gostosa que é muito mais brava quando senta na piroca muito melhor que ela dez vidas e mais gostosa que é muito mais brava quando senta na piroca Oh, avisa a minha ex DJ, DJ, DJ Gustavo Vipel de Itajaí, Santa Catarina A noite você tem pra mostrar que me ama Que nós é barrigo e nós apaixonamos Prepara o rabo novinha que agora tu vai arrastar a placa A noite você tem pra mostrar que me ama A noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona Vai no chão doidona Baixa pra chamar atenção Tu quer piquitão toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona A noite você tem pra chamar atenção Tu quer piquitão toma Vai no chão doidona Vai no chão, noidona Deixa pra chamar atenção, tu quer ficar tão só Vai no chão, noidona Deixa pra chamar atenção, tu quer ficar tão só Vai no chão, noidona